Olá pessoal, seja todos muito bem-vindos aqui na cozinha da Vovó Maria. Hoje gente, vamos fazer mousse de goiaba, uma sobremesa muito deliciosa, nesse calor é uma maravilha e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo. Então gente, aqui já comecei a descascar as goiabas para adiantar, deixei uma aqui para mostrar a vocês o que eu faço. Tira esse pontinho preto aqui, que fica assim no fundinho aqui da goiaba, aqui também, com o faquinho de serra aqui, eu venho tirando as casquinhas bem finas, e vou descascar toda ela aqui. Goiaba descascada, eu parto aqui ao meio, e venho aqui com a colher, e vou tirando toda a semente da nossa goiaba, com cuidado aqui para não deixar caroço. Então gente, vai tirando toda a semente, essa semente ainda fica com bastante polpa aqui. Temos que tomar cuidado para não deixar caroço aqui dentro dessa parte aqui, que a gente vai utilizar, que aqui é a polpa total da goiaba. Aqui gente, essas casquinhas aqui, não desperdiçam, vou colocar na minha confortagem. Goiaba toda já descascada aqui, eu corto aqui metade, grosseiramente aqui, porque vamos bater isso aqui. Aqui gente, é a semente que ainda tem bastante polpa aqui, isso aqui não vamos desperdiçar. Vou guardar aqui, depois eu faço um suco aqui para os meninos, que tem bastante polpa aqui, tá vendo? Vou guardar aqui direitinho. Aqui gente, na minha tigela, esse refratário aqui, que aguenta a quentura, vou colocar a água aqui, e vou fazer uma chuvinha aqui com a gelatina, para hidratar toda a nossa gelatina aqui. Eu estou usando gente, a gelatina sem sabor. Vou aguardar aqui uns três minutinhos, até que ela hidrate por completo. Olha gente, como que fica, toda hidratada. Aqui agora tem duas opções. Se você tiver um micro-ondas, vocês podem levar isso aqui lá no micro-ondas, e aguardar até que ela derreta, e contando de 15 em 15 segundos. Se não, aqui eu tenho uma panelinha que encaixa certinho a minha tigela, coloco aqui no banho de maria, e vou levar lá no fogo, deixar o fogo lá embaixo ligado, e aqui até a gelatina derreter por completo. Sim gente, eu falei de 15 em 15 segundos, mas vocês deixem 10 segundos e observem. A nossa gelatina lá no micro-ondas, se vocês tiverem, porque eu não tenho, eu sempre desmancho, é aqui no banho de maria, dá certo também. Agora vamos colocar a goiaba, que já está aqui reservada, toda limpinha, sem a semente. O nosso creme de leite, que eu estou usando gente, o de caixinha, ele é maravilhoso para fazer essa sobremesa, fica muito bom, melhor do que aquele de lata, para essa receita aqui. Agora o nosso leite condensado, agora a gente vai colocar a gelatina, agora vamos bater isso aqui, mais ou menos uns 3 minutos. Olha gente, nossa mousse, que maravilha que está ficando, olha a consistência, bem batido, bati aqui 3 minutos. É importante bater esse tempo, para que a nossa mousse fique bem macia. Agora vou colocar aqui no refratário, pode ser também gente, individual, que fica uma beleza também. Agora gente, vou levar lá para a geladeira, e aguardar que ele endureça, fique bem consistente. Assim ficou gente, a nossa mousse de goiaba, ficou aqui na geladeira, 5 horas de relógio, mas vocês podem estar fazendo ela, de um dia para o outro, que vai ficar melhor ainda. Olha aqui, que beleza que está isso aqui, olha, bem consistente, e ficou essa maravilha aqui. Então gente, se vocês gostaram dessa mousse de goiaba, se inscreva aqui no canal, deixe um gostei aqui embaixo, e siga a gente no nosso Instagram. Meus agradecimentos a cada um de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Gabriel e Felipe agora vai experimentar. Tchau pessoal, e todos na paz de Jesus. Beijão para todos, tchau. 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 E aí Tchau. Tchau.